E aí tem mais aqui, tem mais essa aqui, mais essa aqui, essa que ela fez na forma de um S, vamos acompanhar aqui o S dessa aqui, ela veio, lá veio, e ela fez isso aqui ó, lá veio, 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 lá, ela veio, foi subindo, olha lá gente, olha a curva que essa planta fez, essa aqui é o papel de Deus, é a natureza, muitas vezes quando você não quer obedecer a Deus, Deus faz você dessa forma, torce você todinho, para que você chegue no eixo e obedeça a Ele, se sua vida está triste, se você está triste, faça a vontade de Deus, que tu terás longos dias na terra, e andará no estatuto dEle, que Deus os abençoe meus irmãos, queridos e queridas, e até o próximo vídeo, fica com Deus, e até mais, um forte abraço, para todos vocês.